Inaugurada hoje a Sala de Comando e Controle para monitorar as operações nos aeroportos das cidades que receberão os Jogos da Copa América. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago, que tem as informações pra gente. Oi Alessandra, muito bom dia pra você. Olá, bom dia Carla. Então, a Sala Master de Comando e Controle aqui no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea no Rio de Janeiro vai monitorar e gerenciar operações de aviação civil durante a Copa América. A competição acontece em cinco capitais brasileiras entre os dias 14 de junho e 7 de julho. A Sala vai fazer a integração e o compartilhamento de informações em tempo real para todos os aeroportos que atenderão as cidades-sedes. O objetivo desse monitoramento é evitar que a dinâmica dos aeroportos seja afetada durante o torneio por conta do aumento do fluxo aéreo e, além disso, garantir a segurança. Vão trabalhar aqui, durante a Copa América, profissionais do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, da Secretaria de Aviação Civil, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, além dos representantes das concessionárias dos aeroportos. Os Jogos da Copa América, Carla, vão ser realizados em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e São Paulo, além do Rio de Janeiro. E é importante lembrar que é a sexta vez que o espaço está sendo ativado. A Sala Master foi criada em 2012 para Rio 2020 e foi acionada nos grandes eventos. Carla.